Essas visitas vêm acontecendo em todos os estados, em todas as federações. O Tribunal Superior Eleitoral logicamente preocupado com as demandas de cada região, de cada estado. Já aconteceram reuniões no próprio TSE e agora eles estão visitando os estados. Nesse caso aqui vieram a juíza auxiliar do TSE, doutora Flávia da Costa Viana e também o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Rui Moreira de Oliveira. Eles estão reunidos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leandro dos Santos e também juízes eleitorais, juízes da corte, que estão reunidos aqui no auditório do TRE da Paraíba para criar logicamente estratégias voltadas para o estado e essas demandas vão ser levadas para o tribunal em Brasília. Antes do início dessa reunião, os três, os dois que vieram de Brasília e também o desembargador aqui do TRE, ele conversou com a gente sobre as preocupações em relação às eleições 2022. Acompanhe. Temos feito visitas a regionais de outras regiões, a TREs de outras regiões do Brasil. Ontem tivemos uma reunião no TSE que reuniu presidentes de todos os TREs. Então, na verdade, a nossa ideia é aproximar o TSE dos regionais porque as eleições acontecem nos regionais, acontecem nos municípios, com o trabalho de todo o corpo de servidores e servidoras da justiça eleitoral, os servidores e as servidoras que estão na ponta. Então, hoje, nosso objetivo aqui é ouvir, como você bem falou, e também transmitir o que vem sendo tido como prioridade nessa gestão do ministro Fachin, que termina em agosto. A gente tem pautas como a questão que a gente vai trazer, as questões referentes à inclusão, à igualdade. A gente, muito recentemente, vem trabalhando, na verdade, foi criada a Comissão de Igualdade Racial, a Comissão de Participação Indígena. Então, tudo isso eu vou contar a eles, né? Essa questão também da interlocução com os regionais, da relevância que existe nesse engajamento dos presidentes, dos diretores gerais e dos servidores e das servidoras nessa luta pela defesa da democracia e das nossas instituições democráticas. E, enfim, o doutor Rui Moreira, nosso diretor-geral, falará sobre aspectos mais logísticos e a gente vai, enfim, ouvir quais são os desafios aqui do TRE da Paraíba e trazer o que a gente vem trabalhando de Brasília para que a gente possa dar mais segurança, dar amparo também ao regional da Paraíba. Nós já temos um planejamento que nós podemos dizer que, em regra, nós estamos prontos para fazer a eleição. Este ano, especificamente, nós estamos incorporando novas urnas. Nós adquirimos 225 mil novas urnas, que estão em fase final de produção. Faltam em torno de 40 mil urnas e elas estão sendo distribuídas para todos os estados. E, com isso, a gente está renovando o nosso parque de urnas para ter uma eleição cada vez mais segura e que espelhe a vontade do eleitor ao apurar o resultado. Este ano nós temos um momento político mais cheio de animosidades, tem essa questão da polarização, como se fala. A gente tem um problema que é um problema sério, que é exatamente a chamada fake news, a desinformação. A gente tem que ter mecanismo de controle, todo mundo atento. O Ministério Público Eleitoral, desde já, atuando também em relação às propagandas antecipadas irregulares. Enfim, a gente, esse cronograma de preparação da eleição, ela exige uma atenção redobrada de todos e, inclusive, para aqueles assuntos, problemas pontuais. Então, a gente tem que estar preparado para poder ter essa festa da democracia da forma como ela deve ser. Tranquila, uma grande festa realmente e que o resultado das urnas seja a expressão da vontade popular. Então, vamos lá. Obrigado.